Olha, essa é de primeira, hein? Obrigado. Mentade é minha, cara. Uma ova, fui eu que vendi. O dinheiro é só o meu. E a minha gente. Nada aqui, eu estou me ligando com seus contatos. E não viram de mim. Eu estou me chamando de sua cara. Eu estou te avisando, rapaz. Parado, polícia. Podem ficar aí mesmo. Bate isso aí. Nada logo. O que você está esperando, baixinho? É, eu vou deixar vocês dois numa boa. Só um pequeno olhinho. Não sejam presos. Joga! Parado, já é a polícia! Tá, pode ir. Tá, pode ir. Peraí, calma. Você vai acabar de parir. Peraí, cara, anda logo. Peraí, rapaz. Está me machucando. Calma. Eu não tenho... Larga! Mandei ele largar! Acerta ele! Se manda, Rúlio. E caladinho. Passa pra cá. A minha bolsa! Peguei ele! Lá, deu! Alguém, por favor, me ajude! Vai, pega ele! Obrigada, policial. Tá, tá legal. Ah, mas você não é polícia? Polícia! Polícia!